Então, aspectos comerciais, né? Então, a boa qualidade da carne, ela é pobre em gordura, um bom perfil de proteínas e minerais. Hoje, o preço da carne varia entre R$120 a R$160 o quilo. O peso de abate é de 6 a 8 quilos. Então, cada animal, cada filhote, ele vai gerar, num potencial venda, entre R$600 a R$800. Lembrando que aí você pede o peso vivo do animal, né? Então, cada animal tem mais ou menos essa característica. Você pode vender o couro, se você tiver um abatedouro. Aí, se você tiver um abatedouro, você tem que fazer o registro desse abatedouro, e o licenciamento desse abatedouro, para processar, né? Muitos criadores preferem gastar um pouco mais e fazer o seu próprio abatedouro. E aí, podem vender a carne a um preço mais elevado. E podem vender os subprodutos, no caso, o couro, né? Desses animais, que tem um preço bem interessante para o mercado. E aí, você consegue ter um valor agregado maior. Uma pele, hoje, de uma vaca varia entre R$400 até R$1.000. Os reais. Os reais.